Agora, imagina só, ficar 10 dias sem uma gota d'água nas torneiras de casa. Agora é o seguinte, ó, moradores da Travessa Jota no bairro Dom Luciano, aqui na nossa capital, estão passando por essa situação completamente dramática. Não pode um negócio desse que a gente fala sempre. Vai prestar essa porcaria de serviço até quando? É o que relata a nossa parceira moradora, Jéssica Conceição. É, bagaceira, fuleiragem, balança aí. Eu tenho uma gota d'água há 10 dias aqui. E nem água mais para o meu bichinho bebê. Eu tenho uma cachorrinha aqui, nem para o bichinho, nem para nós, ser humano, bebê. Ó, outra torneira. Nada. Banheiro. Ó, botar roupa para lavar. Nada. Eu tenho uma gota d'água dentro de casa. A situação está precária aqui para a gente. Ô, gente, cara chega do trabalho, não pode tomar um banho digno? Você já pensou um negócio desse? Esse cara trabalha o dia inteiro, vai chegar em casa no final da tarde e não tem água para tomar um banho. Para tomar um banho que seja. A senhora vai lavar a louça, não pode lavar a louça, não tem como lavar a louça. Vai lavar a louça, que jeito? Dá banho nas crianças? Os afazeres domésticos, o dia a dia, a rotina? Pouca vergonha. Eu quero ver esse pessoal da Dezo passar 10 dias sem água. Quero ver passar 10 dias sem água. É o que eu digo para você. Péssima qualidade na prestação de serviço. E é constatação. Entendeu como é que é? Uma coisa é você ter opinião. Blá, 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 blá. Fala, fala, fala. Agora você vê o fato concreto que é narrado aí pelo nosso pessoal. Em nota, a assessoria de comunicação da Dezo informou que uma equipe vai até lá o local verificar o que está acontecendo. Daqui a pouquinho faltam 11 dias, 12 dias e por aí vai. Dá de brincadeira comigo. É esculhambação geral.